Vamos lá, eu quero que você tenha lá na hora Não tem que ter problema, não tem que ter medo de ver esse estilo Vamos lá, vamos com a sua vida Vamos lá, vamos com a sua vida Vamos lá, você vai ter uma hora com isso, mas vai ficar assim Vai ficar assim Aí, você vai ter uma hora com isso Tchau, tchau.